Vé, tipo, eu te... Não faz jeito. Eu te entendo a parte. Eu te entendo a um pitor, tipo, só com os balões, assim... Não faz jeito. Eu me há escondido e eu ficava... E aí, ali há lugar. Vá. Pois é. Oh, yeah. Oh, yeah. Posso ir deixar? Tenho, tenho, tenho. Posso ir uma entrada outra vez? Claro. Gente, o que é que é isso? Morta. Que visão. Não, não, não. Não, não. Oh, mano. Mini ataque cardíaco agora. Não estouro. Não, mas tipo, o lançamento para o não. A gente pode arrebentar-me na cara. A gente vai ao setor. Põe-me a andar aí. Não, não, não. Só não, não. Não, não. Espere aí. Tinha a chave. Caracaço. Vamos todo agora. Obrigado. O que é o conteúdo? É muito bom É muito bom Obrigado Obrigado Olá pessoal, bem-vindo ao outro vlog Emanuel, vim aqui Onde estamos agora? Enfleur Enfleur Emanuel é um especialista Então, agora estamos tentando encontrar um lugar adequado Mas, engraçado É porque é um lugar turístico Bem, não é Paris Mas, ok É um lugar É um lugar Então, a igreja que estamos visitando Foi feito de luz A turca não sei de que ano foi feito Mas, parece um lugar Eu não gosto desse tipo de luz E, sim O interessante aspecto deste encontro É que A balda A balda foi feita em um outro lugar Porque, você sabe, balda são feita de ferro E outros materiais E eles não conseguem A base de a estrutura Então, foi feita Mas, além disso Eu posso mostrar algumas fotos E, enquanto tivéssemos Bem-vindo ao Desenvolvimento de visitar Novos lugares Nunca sabe onde você vai comer Tudo é tão caro Eu quero dizer Isto é um hambúrguer Se eu fosse numa cena de hambúrguer, é uma cena de hambúrguer Agora não sei o que Fica! No Porto, há um que No Porto, há um que O que são hambúrgueres não bons É de seis horas também Era quando eu estava a dizer Se eu fosse uma mesa de hambúrguer É que eu também não conheço É que eu também não conheço Para entender os hambúrgueres Isso é perfeito Estão a gravar a minha indignação Porque eu penso em Portugal É que eu estou bem indignada Por que você está tão... Porque eu penso mesmo em Portugal Porque eu penso mesmo em Portugal E a gente recebe muito menos Mateia, você concorda em comer um hambúrguer Ou você está pensando em um diferente Eu não sei sobre hambúrguer Porque eu sou sempre vegetariana Mas há um hambúrguer O João também é vegetariano? Sim Por que os hambúrgueres estão no telefone? Sim Nós temos soluções Ou nós podemos ir para um outro lugar VLOG UPDATE Há coisas boas e boas boas Há coisas boas boas A cozinha não servem as comida Ou seja? Talvez porque nós somos outsiders? Eu acho que é turistas Eu acho que é turistas Talvez é sua face, Mateia Você parece agressivo Não sei Não sei Mas agora nós precisamos encontrar um lugar novo Na verdade parte da grupo está dentro Então eu não sei como nós vamos fazer isso Eu acho que ainda tem outras pessoas que podem ir lá Eu acho que eles têm espaço 4 pessoas 4 pessoas? 4 pessoas? 4 pessoas no centro, tem espaço para eles 5 pessoas no centro 5 pessoas no centro 5 pessoas no centro Ok, nós acabamos com o almoço e o tempo está em constante, está rindo, está snowing, está solucionando, então eu não posso vlogar tudo continuamente. E agora estamos aqui, próximo a esta barra, porque provavelmente na esta cidade eles são conhecidos por ciders. Eu não sou particularmente um fã, mas é para provar, certo? Você não sabe o que eu disse? Não, mas... Você vai provar a cider? Eu não sei, se todos vão comprar... Víctor, diga oi para o vlog. João, é o seu aniversário. Sim, fã! Ontem fizemos uma festa de surpresa para João, uma festa de surpresa. O que você pensou sobre a festa? O Office. É realmente legal. É a melhor série de TV no planeta. Para aqueles que não são jovens, sim? E agora você está lançando o seu alcoólico. Apu, aqui. O que você tem aqui? O que você tem aqui? Dizem-me esse cider. O cider. Nós temos um de cada. É o... O primeiro... O segundo... O segundo e o terceiro. Então, três diferentes fãs. Ok. É bom, é bom. Você tem que beber agora ou depois? Agora ou depois. Agora ou depois. Matei, você escolheu o seu alcoólico? O segundo e o terceiro. Emanuel... Emanuel está feliz agora. O que você tem? Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Ah, tem um pequeno. Pode mostrar? Sim, sim. Um pequeno. 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 Depois de uma longa corrida. Três mais horas. Finalmente chegamos ao René. Que é a cidade que ficará aqui. Para a noite. E as ruas são incríveis. Olá! Olá! Bem-vindo à minha zona. Isto é muito melhor do que... nossa cozinha em Paris. Oh meu Deus! Isto é uma grande baixa. Não, eu não vi a baixa. Tomas. Uma grande baixa. Então, originalmente, nós vamos estar apenas em 4 baixas. Mas elas estão todos saídas. Oh, está meio queimando agora. Isto é meio queimando. Isto é meio queimando. Isto é meio queimando. Oh! Uma baixa. Eu e Julio, nós vamos pegar isso. Isso é muito grande. Nós vamos pegar isso. Isso é incrível. É incrível. Você pode mesmo comer. Free stuff. Free stuff. Free stuff. Não é super grande. Não é como nós precisamos. Exato. É bom para ter. Se você quiser ter o corpo. É grande. Então... Ok. Isto é meio queimando. Ok. É estranho. Ok. Então, eu acho que isso é agora. Agora nós temos uma tour. Uma tour. Então... Eu vou ver em um pouco. Ok. Time para um novo novo. Nós ficamos meio queimando. Nós ficamos meio queimando. No nosso shopping. E agora nós estamos tentando encontrar o nosso tour guide. Que começou sem nós. Não é João? Não é João? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Fora de terras. Eu que morei da última vez. 40 minutos para os apanhar. João. João. You need to speak in English. Are you happy for finally catching up with the tour guide? I am. But we didn't. They are still there. I mean, but Portuguese people walk fast, right? No. No? No, 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 no. That's why they say I'm Italian, but look at the difference. You don't see them. João is saying that you walk slow. How do you feel? How do you feel about that? That we're slow. Yes. Have you seen your legs? Have you seen ours? Do you like my legs? I have good legs. And I have a new injury. I have a new... I was... How do you say? Surgery? Surgery. Yeah, you did a surgery. I had a surgery. Yeah, I had a surgery on my left knee. That was like ages ago. No, two years. He has a surgery every two months, right? I'm still recovering, you know? Yeah, I'm tired. Oh, it's windshield. I'm tired, I'm tired. I'm tired. I'm tired! In that way crayons speak Japanese is the Greek. We're tired. We are tired. E a tour? A tour era de camada, ficando tarde para todas as explicações E depois de levar uma cerveja, e sempre esperando para o momento de abrir Carregando uma cerveja, baguette e fumaça Eu não acho que você apareceu no vlog ainda E quase ficando caído por um bus Olha só, essa cidade é perigosa Eu acho que essa trilha é perigosa em geral Vamos para o velho, que podem ir a qualquer forma Nós vamos até o tempo de 8, de 15 Ok É super velho Não, 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 não Eu estava... Bem, 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 bem Bem, 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 bem E agora o segundo dia Jeste dia, nós saímos fora, nós estamos bebendo Então nós estamos todos bem com o velho Mas eu e Julio, nós estamos com uma festa de campeões E aí Pedro, ele é um grande amigo Ele é tão grande, que está a cara que está a cuidar do seu Então, obrigado, realmente E nós temos uma cozinha aqui, então é muito útil Então, hoje nós vamos ver o Pt. Michel E eu vou apresentar você depois Quando nós estamos 100% recuperados Muito obrigado Ok, nós finalmente chegamos ao Pt. Michel Eu estou aqui com a Catarina Martins Hello Ela é a irmã de Joana Martins Ela fez a irmãs com mim Há alguns anos atrás Como você está se sentindo hoje? Estou muito cansada? Estou muito cansada E o vento é super bom Então estou me sentindo bem E a montaña É muito longe Mas eu não sei se é possível de ver com a câmera Mas nós vamos tomar um um shuttle agora Deus, muitas pessoas Então eu te vejo em um pouco Estás a ver, parecemos grandes fantasmas Mas é aqui, olha para isto Estás a ver Estás a ver Estás a ver Ok, nós finalmente chegamos À St. Michel Álvar Não, 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 não É inglês Então, o castelo é muito maior É muito maior Estás a ver 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?